Vamos lá para o sul do Brasil agora, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu uma alerta de perigo potencial para tempestades a partir de hoje no Rio Grande do Sul. Eu vou chamar o nosso repórter Lucas Filho para trazer mais informações, para agregar a tudo que a Paula Nobre falou agora há pouco para a gente. Lucas, bem-vindo mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Lívia, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes e também telespectadores da TV Jovem Pan. E realmente, mais um alerta e essa tem sido a rotina para nós gaúchos. Embora todo o calor que tem feito também no verão, a gente tem que se adaptar também a essas chuvas, que em outros tempos a gente até comemorava, uma chuvinha que vinha para refrescar. Entretanto, as chuvas dos últimos dias têm trazido muitos transtornos e com eles também muitos estragos. A segunda-feira, só para se ter uma ideia, foi um dia em que a Defesa Civil do Estado contabilizou um número muito grande de estragos por conta da chuva forte ainda do domingo. E esse alerta de muita chuva para essa terça-feira vai fazer uma mudança, olha, incrível aqui na região, praticamente todas, a Campanha, Sul, Sudeste, Centro, a região metropolitana também deve ser afetada. E aqui, onde a gente fala, no litoral, onde sempre tem um fluxo muito grande durante o período de veraneio. Bom, mas a Defesa Civil, o Livreville, faz um alerta especialmente para as pessoas dentro dessas áreas tomarem muito cuidado em relação principalmente às descargas elétricas, à queda de granizo e também ao vento. Conforme a própria Defesa Civil, esse vento pode chegar em alguns pontos a 70 km por hora e em outras regiões chegando até a 90 km por hora, o que realmente preocupa bastante. Na segunda-feira foi um número muito expressivo de casas destelhadas, muito também por conta do granizo, né? Houve danificação dos telhados, mas também árvores que caíram e acabaram bloqueando vias. Portanto, é realmente importante que as pessoas no estado do Rio Grande do Sul, e eu aqui citei, são várias regiões que devem ser afetadas por essa chuva intensa, que tomem todos esses cuidados. E com isso nós vamos ter também uma mudança muito expressiva na temperatura. Só para se ter uma ideia e passando isso para os nossos ouvintes e telespectadores, na segunda-feira a temperatura, os termômetros marcaram cerca de 33 graus, isso eu estou falando aqui de onde eu estou, no litoral norte gaúcho. Em outras partes do estado ela chegou a 34, 35. E nós teremos na quarta-feira, de acordo com a meteorologia, uma máxima que não deve passar dos 24 graus em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma mudança muito brusca, né? Então, além de todos os cuidados que nós temos em relação à chuva, que deve estar chegando com muita força nessa terça-feira aqui no estado, também tem toda essa questão climática que muda. E essa variação de clima, tempo, calor, baixa demais a temperatura, resulta também sempre que a gente tem uma procura muito grande nas farmácias e nos postos de saúde, né? Mudança brusca de temperatura, o organismo praticamente não aguenta. Então, além de todos os cuidados relacionados a essa chuva, vamos também aí, a frase aí que nós, gaúchos, gostamos de brincar muito, né? Tirou o casaco, já em seguidinha bota novamente o casaco, Lívia. Nós aqui em São Paulo entendemos bem essa expressão que vocês costumam usar aí, viu, Lucas? Muito obrigada, viu, pelas informações. E a gente fica aqui na torcida para que, se concretizando essa previsão de tempestades, os danos sejam os mínimos possíveis. Bom trabalho.